Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Sandra Ferraz. Hoje eu vim mostrar algumas flores que eu tenho por aqui. Alguns cactos. Esse aqui é o cacto oishinopsis subdenudata. Olha que linda flor dele. Já mostrei outros vídeos aqui no canal, mas eu resolvi mostrar novamente. E tem outras florzinhas que estão aqui. Outras plantinhas que estão com flores que eu vim mostrar pra vocês hoje. Olha, estão com duas flores abertas. Elas abrem pela manhã e fecham à tarde. Fecha quando o sol vai esquentando, ela fecha. Não dura nem um dia não. Um dia inteiro não. Agora eu tô pela parte da manhã filmando essas flores lindas pra vocês verem. Aqui vai sair outra. Aqui já é outro botão. Aqui também já é outro. E só vive florida. Coisa mais linda. E é grande a flor dela, olha só. Agora eu vou mostrar ali pra vocês outras florzinhas que eu tô tendo por aqui. Essa aqui abriu. Aqui que eu fiz o outro vídeo. Tava aqui, caiu. Aí abriu mais essas duas. Se deu uma chuvinha, tá molhada. Essa aqui é a brindal. Tá até meio feinha a flor, a flor que faz dias que tá aberta. Outra que abriu aqui é essa aqui, ó. Olha como é diferente. A florzinha dela, e ela é pequenininha. Ó, tem três florzinhas abertas. Já caiu mais aqui, ó. Coisa mais linda. E também, gente, a minha hortência tá florida novamente. Olha só que linda. Então, tem alguns vídeos aí sobre floração, sobre adubo. No canal, pra quem quiser assistir. Ela tá florida novamente, e eu só consegui fazer ela florir dessa cor. Com a terra mais ácida. Coisa mais linda. E mais uma florzinha, mostrar mais uma florzinha pra vocês aí, que estão acompanhando o vídeo do canal. Um vídeozinho pequeno, só pra mostrar a lindeza das minhas flores, que me inseram aberta hoje. Essa aqui tá um tom meio lilás, né? Nem azul que tá. Tá um tom meio lilás. Coisa mais linda. Então, pra quem tem hortência, elas gostam de bastante água, claridade, um pouquinho de solzinho da manhã, pra poder florir. Se ela não floresce, é porque não tá pegando a claridade suficiente pra ela florescer. E também, se você quiser ajudar com fertilizante, usa o Forte Flores, que ele dá super certo. Vou finalizar o vídeo aqui com essa orquídea. Dessa vez, ela tá muito preguiçosa. Ela saiu só duas florzinhas. Tinha tava saindo outra aqui, mas abortou. Aí, só tá com esse botãozinho e essa florzinha aqui. Coisa mais linda. Então, o vídeo de hoje é só um pequeno vídeo pra mostrar algumas dessas florzinhas pra vocês. Agradeço a vocês que assistiram o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo com alguma plantinha, ou outro conteúdo aqui do canal Sandra Ferraz. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.